Você se considera um cara feliz? Muito. Muito. Eu sou muito privilegiado e muito feliz. Então isso aqui, ninguém vai me tirar isso nunca. Que momentos que você se sente um cara feliz? Que você fala, ah, isso aqui não é problema. Você é diariamente feliz ou você acorda de mau humor? Diariamente feliz. Acorda de mau humor, tudo é problema? Não, mas é tudo, todo mundo... Porque você tem a imagem, desculpa te interromper, tem uma imagem tua que você criou, que é uma imagem de um cara turrão, reclamando, resmungando. E eu não vejo essa pessoa. Você pode ser durão reclamando e ser feliz. Não? Eu posso te achar idiota, eu ser feliz. Eu sou idiota. Não, você é maravilhoso. Mas você sabe que eu sou muito parecido com você? Eu reclamo o dia inteiro, mas eu sou muito feliz. O problema nosso é que a gente enlouquece quem está ao redor.